Eu tenho uma música pra gravar agora Pedro, Jaime, Jaime, Pedro, Jaime, Jaime, Pedro, Jaime Eu quero gravar o Pedro, Jaime, o Pedro, Jaime Eu quero gravar o Pedro, Jaime, o Pedro, Jaime Eu quero gravar o Pedro, Jaime, o Pedro, Jaime Eu quero gravar o Pedro, Jaime, o Pedro, Jaime Eu quero gravar o Pedro, Jaime, o Pedro, Jaime O Pedro, o Jaime, o Pedro, o Jaime, o Pedro.